Eu sou feliz Eu dou um duro danado Tô todo endividado Tô que nem desempregado na fila do PIS Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Eu dou um duro danado Tô todo endividado Tô que nem desempregado na fila do PIS Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo Querendo tirar meu humor Greve de paz Greve de amor Se andam espalhando bomba Um bom malandro não tomba Dá uma volta redonda E acorda o país Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Andam fazendo de tudo Andam fazendo de tudo Querendo que eu fique Gente sem sal E a gente sem mel Se andam plantando derrota Um bom malandro que vota Faz uma Faz uma reviravalta E elege o país Tô sonhando mais Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz É... Eu não tô danado Tô todo endividado Tô que nem desempregado na fila do PIS Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais Eu sou feliz